Já tá chegando o Natal e nada melhor que já pensar nas receitas para o fim de ano, para as festividades. Que tal um lombo com abacaxi? Tô aqui ao lado do chefe Joelson. Chefe, é uma receita fácil e boa pro fim do ano? Ó, é uma receita fácil, prática e muito econômica. Os ingredientes, todo mundo tem em casa? Praticamente tem em casa. Se a gente for olhar aqui, eu te falo uns dois ingredientes no máximo que a pessoa não tem, mas aqui é muito fácil de fazer. Prepara então, é super rápido? Muito rápido e detalhe, viu? Você não vai gastar praticamente nada, porque todos os ingredientes é muito barato. Vamos colocar a mão na massa? Vamos fazer o seguinte, anote os ingredientes. Vamos precisar de uma peça de lombo, de mais ou menos um quilo. Alho frito a gosto, um fio de azeite, suco de um limão, páprica doce a gosto, uma colher de tempero completo, alecrim a gosto e um abacaxi. Aqui a gente já vai aqui cortar o lombo, né? A espessura dele é bem fina, a gente vai pegar uma peça de lombo. Esse lombo aqui especificamente, eu não utilizo a cabeça do lombo, né? Aqui vai um truque, porque a cabeça do lombo, ela tem um sabor mais acentuado. Essa parte do lombo, que a gente chama ela, praticamente que não é a cabeça, ele é uma parte do lombo que o sabor dele é mais suave, tá bom? Então a gente não usa a cabeça do lombo, a gente usa a outra parte dele. Vamos fazer o corte nele aqui. Chefe, qual que é a espessura dos bifes? A espessura dele é mais ou menos um meio centímetro. Não precisa cortar ele muito grosso, não, porque apesar de que o abacaxi ajuda bem, então ele vai praticamente derreter nessa receita. Coloca ele aqui numa vasilha, num recipiente. Vamos temperar a carne. O tempero, ele é basicamente uma colher, a gente já tem mais ou menos uma noção da quantidade. Esse é o tempero completo. Essa é a páprica doce, que a gente está utilizando, para ela dar uma cor mais acentuada. Páprica a gosto. A gosto, a páprica a gosto. Aqui o nosso alho frito, também a gosto, né? Então a gente coloca uma quantidade. Tem gente que gosta com sabor, para sentir o sabor do alho mesmo, outras pessoas não gostam tanto, né? Quem não gostar de alho, não tem problema, né? E aqui a gente vai colocar o suco de um limão. É só mexer ele aqui, que ele já vai pegar o tempero. Reserve. Enquanto isso, vamos para o abacaxi. Uma dica importante para a gente aqui, o abacaxi, quanto maior ele for, melhor, tá bom? E a gente não retira aqui a coroa dele, porque a coroa vai servir de enfeite no prato. Então a gente corta ele com a coroa. Vou mostrar para vocês aqui. Ele é cortado ao meio. Então aqui a gente já cortou ele aqui ao meio, tá bom? E aqui a gente vai abrir ele agora, para a gente tirar essa parte interna dele, depois a gente vai reutilizar ela montando o prato. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, para não furar a casca do abacaxi. Aí, para finalizar ele aqui, vou fazer nesse aqui, para vocês verem. Para a gente finalizar ela aqui dentro, a gente utiliza uma colher para tirar essa parte interna dele aqui, sem estragar a casca do abacaxi. Essa parte aqui, a gente não vai jogar ela fora. Essa parte aqui a gente vai reutilizar ela depois. E aqui dentro dele, a gente vai tirar esse excesso, para a gente poder montar daqui a pouco o prato nosso do lombo com o abacaxi aqui dentro. Então esse excesso a gente retira ele todinho. Tá vendo só, pessoal? O abacaxi está aqui, está limpo. Vai montar o prato aqui. E o que você fez, Joelson? Aqui a gente retirou essa parte aqui, que foi o miolo do abacaxi, né? Saiu essa parte, a gente fez o recorte nele. E agora a gente vai montar o prato, né? Com o lombo. Isso. Aqui o segredo é, essa parte de gordura que a gente tem ela aqui, ela sempre fica para o lado de cima. Isso. Então a gente vai fazer a montagem do prato, dessa forma aqui mesmo aqui. Ah, então vai montar por camadas. Isso. Lombo, abacaxi, lombo. Isso, ele vai ser montado dessa forma aqui, por camadas, do jeitinho que a gente colocou ele aqui. Aí vai uma de lombo, uma de abacaxi, uma de lombo e outra de abacaxi, até finalizar o prato. Por que a camada de gordura tem que ficar por cima? A hora que ele assar, a gente vai colocar um papel alumínio, então ele vai assar. Quando ele assar, a gente vai retirar esse papel alumínio, para ele gratinar a parte de cima. Então essa parte de dentro vai ficar suculenta e essa parte de fora vai ficar crocante. João, qual que é a função do abacaxi aí com carne de porco? O que ele proporciona? A função dele aqui, além de deixar ele mais suculento, é fazer uma combinação perfeita. O porco, o suíno, como a gente já disse, ele tem uma combinação mais levada para o doce. Então ele fica com a comida um pouco agridoce. Então ele combina com arroz natalino, ele combina com arroz frito. Ele vai combinar muito com as festas que a gente está chegando agora no final do ano. Então é um prato bem diferente para a gente montar na nossa mesa. Terminou ou tem que finalizar? Aqui está praticamente finalizado. O que a gente vai colocar aqui? Para quem gosta de alecrim, a gente vai colocar algumas folhas de alecrim. Então eu vou fazer um com alecrim e vou fazer outro sem alecrim. Depois você me fala qual ficou mais gostoso. A gente vai colocar o alecrim e finalizar ele com um fio de azeite. João Elcio, agora é a hora de fechar a nossa receita aí para ir para o forno. Isso. Agora a gente vai ter aqui um pulo do gato. Vamos lá. A gente tem um papel alumínio menor e a gente tem um maior. Qual que é a finalidade dele? A finalidade dele é o menor a gente não tira, só hora que o prato estiver pronto, que ele vai proteger a coroa que vai fazer parte da nossa decoração. Esse daqui que é o maior, a gente vai tirar ele com 45 minutos, sendo que é uma hora e meia de forno. 45 minutos com papel alumínio, depois 45 minutos para ele gratinar sem o papel alumínio. A temperatura do forno? Média mais ou menos 280 graus. A gente está na metade da receita. Então, 45 minutos já se foram, né? Agora a gente vai tirar só a parte aqui do papel alumínio que está cobrindo ele aqui e vai deixar a parte da coroa, volta ele para o forno, mais 45 minutos e está prontinho. Manter preservada a coroa. Manter preservada faz parte da decoração. Vamos lá. O prato, além de gostoso, tem que ser bonito. Verdade. Vamos embora. Agora, todo mundo já sabe, né? É a melhor hora. Vamos saber se ficou mesmo uma receita deliciosa. O cheiro está espetacular, né? Na verdade, a gente já finalizou o prato e vamos, assim, falar a verdade. Qual vai ficar mais gostoso? Agora nem você me fala. É o momento da sofrência. Sofre demais. Não pensa o tanto que a gente está sofrendo aqui agora. Vamos lá, então? Vamos embora. Vamos lá. Eu peguei aqui o que tem, o que tem alecrim e o que não tem alecrim, que está sem alecrim, viu, gente? Uma delícia. E o abacaxi com a carne de porco, a carne suína, combina muito bem, né? Você sentiu um sabor um pouco adocicado? Adocicado, muito gostoso. Com alecrim também, eu sou suspeito de falar que eu gosto de alecrim. Uma delícia, combinação perfeita, vale a pena.